Marcão, os moradores aqui de Luzimangues estão reclamando dos correios. A agência foi colocada aqui há alguns anos, logo ao lado da subprefeitura. Só que assim, a agência tem, mas não tem entrega na casa das pessoas. E muita gente tem reclamado que boletos ou cartões chegam e não são entregues e está tendo prejuízo por causa disso. Até então a gente resolvia tudo em Palmas, então você tinha que se virar. Hoje tem um ponto de correio na subprefeitura, só que ele só funciona lá, ele não faz distribuição, então você tem que estar indo lá, procurar se chegou alguma coisa sua, você tem que estar sempre indo lá atrás. Eles não distribuem nas residências. Em relação ao cartão, você disse que pediu um cartão, me conta essa história. Eu fiz um cartão do banco, o banco falou, eu moro no Luzimangue, aí eles falaram, não, vou mandar para você. E aí eu falei, mas não chegava na minha casa nunca. Como tem um ponto de correio, eu fui lá atrás, falei, olha, não chegou na minha casa e tal. Eles falaram, não, você tem que vir aqui procurar, mas não tem nenhum cartão seu aqui. Isso já tinha uns dois meses eu querendo esse cartão. Voltei no banco e falei, olha, não está lá no Luzimangues. Eles falaram, não, já mandamos para o Luzimangues. Voltei aqui no correio, não estava meu cartão aqui. Voltei no banco, tive que cancelar toda a trajetória que veio para o Luzimangue, porque sumiu esse cartão, não sei para onde. Tive que fazer um novo cartão e pegar lá mesmo no banco o cartão. Então, assim, é precário. A gente não tem nenhuma ajuda deles aqui para entregar nas casas. Você tem que estar procurando lá no ponto. Nós somos cidadãos, a gente paga os nossos impostos. O IPTU de Luzimangue é caríssimo. Então, se eles estão usufruindo de toda essa arrecadação, desse rendimento que vai para a prefeitura, o mínimo era fazer as entregas de casa em casa, né? Igual tem em todos os municípios. Era viabilizar a questão de entrega de encomendas, cartas, essas coisas e correspondências, que geralmente os boletos não chegam às nossas casas. Mas aí, por um lado, até ajudou, porque ainda tem um posto que você pode buscar a sua encomenda, o boleto, né? Você vai pagar, paga tudo atrasado, porque o boleto não chega. Por causa de estar morando no Luzimangues. Então, mas ainda falta o serviço de entrega, que não existe. Existe um posto onde a pessoa dá a informação, chegou ou não chegou. Então, para nós ainda é precário, não existe o sistema, não funciona. Em relação a uma pessoa que trabalha lá, como é que fica assim, quando tem, tipo, começo do mês, que chega muito boleto, muita coisa, como é que é que funciona lá? Aí lá não tem uma programação, assim, diretiva para atender o cliente. É tudo meio que no, vamos ver se dá certo. Vai acontecendo, mas nunca, nunca corresponde à assistência ao usuário do correio. Então, a gente fica a ver navios, como eu falei, tudo atrasado, porque não chega. E quando chega, tem uma dificuldade, porque não tem uma programação, não tem uma logística para fazer as entregas aos usuários aqui, aos moradores do Luzimangues.